Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. Olha, quem nasceu nos meses de junho, julho e agosto deve ficar atento. O pagamento das contas inativas da FGTS para essas pessoas começa nesta sexta-feira. Para ajudar quem tem dúvidas, a Caixa realizou hoje um debate ao vivo pelo Facebook. Quase 11 bilhões de reais. Esse é o valor que a Caixa Econômica Federal deve pagar aos trabalhadores nessa terceira fase das contas inativas do FGTS. O pagamento começa no dia 12 de maio e vai até o dia 31 de julho. Mais de 7 milhões e meio de trabalhadores vão ser beneficiados. As agências da Caixa vão abrir duas horas mais cedo, nos dias 12, 15 e 16 de maio. No próximo sábado, as agências também abrem mais cedo, das 9 da manhã às 3 da tarde. Até agora, já foram pagos mais de 16 bilhões de reais. Pode sacar o benefício o trabalhador que pediu demissão ou foi demitido por justa causa até 31 de dezembro de 2015. Para confirmar se você tem algum saldo a receber, acesse www.caixa.gov.br barra contas inativas ou o líquido de graça para o saque no telefone 0800 726-2017. Para fazer a consulta, é preciso informar o número do CPF ou do PIS-PASEP. Se for receber até R$ 1.500, o trabalhador pode sacar o dinheiro no autoatendimento da Caixa com a senha do cartão cidadão. Até R$ 3.000, para fazer o saque, é necessário ter o cartão cidadão e a senha, também no autoatendimento, nas lotéricas e nos correspondentes Caixa. Acima de R$ 3.000, é preciso ir a uma agência da Caixa para sacar o dinheiro. A Caixa alerta ainda quem for sacar o dinheiro a ter muita atenção à segurança. Se for sacar um pouquinho mais de recursos, é bom ter um pouco mais de cuidado. Digamos assim, todo o serviço de segurança da Caixa vão aos limites da Caixa. Então, assim, é claro que é importante ter esses cuidados. Sobretudo com seus dados pessoais e suas senhas. Seu cartão de cidadão, manter sempre consigo, não repassar para terceiros. Então, assim, todos os cuidados são importantes nessa hora. E se você perdeu a conversa, basta acessar o Facebook Imprensa Caixa, que os vídeos com as principais dúvidas estão lá. É só conferir. E o ministro da Defesa, Raul Jungmann, falou hoje sobre o empenho do governo em combater a criminalidade no Rio de Janeiro. Segundo o ministro, um plano será elaborado em parceria com o governo do Estado e a Força Nacional. Será algo, como eu disse, na coordenação, similar ao que foi feito durante as Olimpíadas. E nós sabemos que o ponto central é a inteligência. Onde está o crime? Onde está a cadeia do crime? Onde estão os barões do crime? Porque não adianta você ficar pegando, digamos, o pequeno traficante, o pequeno criminoso, quando os barões continuam soltos. Nós precisamos pegar a cadeia de comando do crime, tá? Para poder, de fato, mudar, ajudar a mudar a situação de insegurança que os cariocas vivem, mas todo o Brasil sente. Porque a gente é um pouco carioca, não tem jeito. Precisa combater a criminalidade, mas precisa também combater o Estado criminoso, que é aquela parte do Estado, dos poderes públicos que foram capturados pelo crime. Ajudar na retomada do crescimento com a criação de novas vagas de empregos, aumento da eficiência e redução da burocracia. O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, conversou hoje com empresários paulistas da área de habitação sobre a importância do setor nesse projeto. Considerado um dos termômetros da atividade econômica, o setor imobiliário reúne 300 mil empresas em todo o país e movimenta cerca de 1 bilhão e 100 milhões de reais anualmente. O Estado de São Paulo tem um terço desse mercado e as empresas trabalham para ampliar ainda mais essa participação. Uma das formas de conseguir isso é aumentar a eficiência da máquina pública e a confiança do mercado em relação ao Brasil. E nesse sentido, o governo federal tem trabalhado. Foi o que o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, disse a empresários do setor imobiliário durante um almoço na capital paulista. Segundo o ministro, o governo busca a aprovação das reformas trabalhista e previdenciária que já estão em curso e ainda da tributária e da política que começam a ser debatidas internamente. Essas reformas vão poder arejar, vamos dizer assim, o ambiente de negócios no Brasil para que a gente possa movimentar a economia e movimentando a economia gerar empregos, que é o nosso grande desafio e o nosso grande desejo. O presidente do Sindicato da Habitação de São Paulo reconhece a necessidade das reformas e o apoio do setor ao governo. É muito importante que nós retomemos o crescimento econômico para que a gente possa voltar a gerar emprego. São 14 milhões de desempregados no Brasil hoje e para isso é importante que se aprove a reforma trabalhista no Senado hoje, que se aprove a reforma da Previdência que ainda está na Câmara dos Deputados, que a gente enfrente a reforma política no Brasil e que a gente traga novas soluções econômicas para criar de novo confiança, tanto no consumidor quanto no empresário, para voltar a investir e consumir e produzir. Além de defender as reformas estruturais, Marcos Pereira apresentou aos empresários um balanço das medidas do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços para que o Brasil melhore sua participação no comércio internacional. Os programas Brasil Mais Produtivo, de incentivo à exportação e o Portal Único de Comércio Exterior são iniciativas para melhorar a situação do país, atualmente a nona economia do mundo, mas apenas o 24º no ranking do comércio internacional. Nós lançamos 47 medidas de desburocratização no sistema MEDIC, no próprio Ministério do Ensino, no INPI, na BDI, na SUFRAMA e no IMETRO. 17 dessas 47 já estão implementadas e outras estão em curso. Então isso tudo vai facilitar. Nós precisamos facilitar a vida do cidadão, não só do empresário, mas do cidadão como um todo. E é isso que nós estamos fazendo. E as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio já começaram. Quem traz as informações com os números atualizados para a gente é o repórter Ney Pereira. Oi Ney, boa noite. Boa noite Leandro, boa noite a todos. Pois é Leandro, as inscrições começaram hoje e até às 3 horas da tarde o sistema já havia recebido mais de 300 mil inscrições. Todo o processo é feito pela internet, no site enem.inep.gov.br. Os candidatos devem ficar atentos ao tempo no momento da inscrição. Isso porque cada página do sistema fica aberta por até 2 minutos. Se durante esse período não houver nenhum tipo de ação, o candidato vai receber a informação de que o sistema vai ficar inativo dentro de alguns segundos. Nesse caso, é preciso repetir a ação. No site do Enem na internet, são disponibilizadas dicas sobre as várias etapas do exame e o participante pode baixar o aplicativo Enem no celular para acompanhar o cronograma das provas e receber alertas. Neste ano, pela primeira vez, as provas serão aplicadas em dois domingos, nos dias 5 e 12 de novembro. Volto com você aí no estúdio, Leandro. Tá ok Ney, obrigado pelas suas informações. E nós ficamos por aqui. Outras notícias você acompanha também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Música 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 Legenda Adriana Zanotto